A CIDADE NO BRASIL Eu quero meus filhos. Nada é mais importante no mundo para mim. E para mim, nada é menos importante. Eu quero a minha luta. Joga esse cara na água, pai. Deixa que o papai cuida disso, está bem? Vamos lá, Peter. Escolha sua arma. Está bem. Quanto quer? Não pode ser. Não este pacalhão, asqueroso, covarde, albofadinha, gorducho que está diante de mim. Você não é nem a sombra do Peter Pan. Acho que tenho a obrigação de esclarecer esse problema sobre o Peter Pan. Um desastre. Que pode ser remediado. Rapidamente, eu concordo. Eu quero os meus filhos. Para mim, o risco não poderia ser maior. E para mim não poderiam ter ter sido tanto. Eu quero a minha guerra. Acaba logo com ele, pai. Calma que o papai já está cuidando disso. Então, Peter, escolha sua arma. Tá bom. Quanto? Mas não pode ser. Não este pacalhão, asqueroso, covarde, almofadinha, gorducho que está diante de mim. Você nem é a sombra do Peter Pan. Mas não é a sombra do Peter Pan. Obrigado. Obrigado.